Essa aqui é uma máquina que eu fiz para um cliente, ela é um pouco maior do que as máquinas que eu estou acostumado a fazer, ela tem 800 por 600 milímetros de curso último e para dar precisão, foram colocados esses trilhos aqui, para exatamente para a mesa não balançar. E na parte de cima, a gente tem esses mesmos tipos de trilho, aqui e aqui. Aqui foi utilizado os drivers do Smile e Bop do Rudolf. Eu configurei a máquina no Turbo CNC, eu vou fazer uns testes para vocês verem a velocidade que ela está rodando. Esse momento desse eixo é impressionante a velocidade. Outra coisa muito interessante é o ensino. A máquina é um spindle, foi usado uma retífica da Makita, de 750W. Funciona muito bem e essa aqui foi um teste que eu fiz, que eu criei um calombo em cima dessa placa de alumínio. Como vocês podem ver aqui ó. A máquina ficou muito boa, esses drivers do Rudolf são muito bons também. Para a gente sentir um pouco o barulho da máquina, eu vou ligar o spindle. A máquina não tem praticamente nenhuma vibração, ó. Foi aí. Foi aí. A máquina não tem busca de um unten na cabeça. Eu vou zinar agora só o canal de teste, tá? Eu vou zinar agora só o canal de teste, tá? Eu vou zinar agora só o canal de teste, tá? Eu vou zinar agora só o canal de teste, tá? Se inscreva no canal.